Música O que é o senhor cara de vagais? A E I U E U Muito bom! Agora você faz pra mim o R maiúsculo E o R minúsculo Lindo! Muito bom! Se a gente pegar agora a letra R Que tem o som Qual som? E a gente juntar com a primeira letrinha que tem aqui no senhor cara de vagais O que vai formar? Coloca aqui primeiro Não, é o contrário Primeiro a letra R Agora com a primeira letra Ok, o que formou? A R Muito bom! Agora vamos ver, o que você lembra que pode começar com R? Raposa Raposa Pode ser raposa Deixa eu escrever raposa pra você Ra Raposa Ótimo, raposa Agora se a gente juntar com outro olhinho Faz o que? Com esse aqui, com essa letrinha R Pode ser rí Pode ser rí Pode ser rí ou o que? Ré Repuxa Repuxa Pode ser repuxa Bom Estou escrevendo com letra de forma aqui Então vou escrever também Repuxa Tá E como se a gente juntar o R com I? Rí Rí Isso é muito fácil pra você não ver rir Porque Pra você botar duas letras juntas e faz rir Rir Então, o que que começa com rir? Rir Rio Pode ser rio? Tá bom Pode ser qualquer coisa Pode ser qualquer coisa Rio E agora se for com o rostinho dele Que é a letra O Pode ser ru Rô Tá, ru Rô Não, ro Eita Já sei o que é Ronaldo O nome do vovô? Pode ser Rô Ó, você tem que fechar aqui direitinho Rô 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 Nau Do Ok Tá faltando uma letra só E agora a boquinha dele? Se a gente juntar ali, fica o que? Tá bom Porque agora não tem mais espaço Hum, viu? Você tinha que escrever um pouquinho mais pra cima, né? Tanto escrever aqui embaixo Calma, deixa eu pegar uma outra folhinha pra você Dá pra escrever aí? Sim, dá Então tá, vai Rô Rô O que que tem que começa com rô? Rua Rua Muito bom Escreve aí Rú 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 U U Ok Ok A gente comprou esses alfabetos Essas letrinhas com EVA Só que elas são um pouquinho diferentes Porque elas são bem menores do que as letras que a gente tinha antes E atrás ela já vem com uma dupla face Então aqui nós temos várias letras do alfabeto E eu quero que você pegue as letras, ok? E faça palavras que tenham a letra R Ok? Que faça um som R Pode ser daquelas que a gente já viu Ou pode ser alguma outra que você lembrou agora, tá bom? Então vamos ver o que que a gente consegue aqui Ela só lembrou o rio Você lembra do rio? Só Então vamos ver aqui O que que a gente vai precisar pra fazer o rio? Pra escrever rio Rio Você encontrou algum... Aí? Achei um Achou um? Ok, separa ele então Vamos colocar ele separadinho aqui no cantinho Ele tem uma coisa com o diante Depois que a gente tira ele, tá bom? Só separa aqui Vamos encontrar a próxima letra então Tá Rio I 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 agora? Não é rio. É rio. O. O. O que é? Banana. Vai, coloca aí. Ótimo. Você formou rio. Agora a gente vai tirar essa parte da colinha de baixo. Mesmo cor, mesmo grudante. É grudante? Muito grudante. E a gente vai escrever lá em cima, tá bom? Muito bom, então já formamos aqui. Rio, né? Tá legal. Você conhece algum rio? Sim, rio Nilo. Você consegue encontrar lá pra mim, no mapa, o rio Nilo? A Voodi, em qual continente o rio Nilo fica? Continente. Qual continente? África. Ele aparece mais um cavalo, pra vocês verem. E em qual país ele passa? Começa com o Egito, e passa... Na verdade, ele começa aqui, ó. No Lago Vitória. É, igual o nome da Vaca Vitória. É, não precisa continuar a história. Aí, ele vai passar por todo o Egito, e aí desemboca em Alexandria, aqui, ó, no mar Mediterrâneo. Né? Aqui no mar Mediterrâneo. Você lembra algum rio do Brasil? Não. Não? Eu já sei um rio. Hum. É bem de lá. Qual? O rio... O rio do... O rio que tem piranha lá dentro. O rio que tem piranhas lá dentro. Ah. Que rio é esse? É o rio da Amazônia. Ah, o rio da Amazônia? Tá, pode ser. Tá certo, então. Ok. Então, vamos continuar aqui. Vamos ver. Tô sentindo com fome. Tá com fome? Daqui a pouquinho a gente vai comer. Vamos lá. Encontra outro r. Ai. Aqui, ó, tem outra. Qual a próxima palavra que você vai encontrar? Que você vai fazer? Si. Hum? Tem que ter r na palavra. Beleita, achei um rio. Achei? Ué. Ok. Mas qual é a próxima palavra que você vai fazer? Ha. 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 Com rá. Ha. Tá. Então, qual vai ser a palavra que começa com rá? Rabo. Rabo. Pode ser. Eu já tenho um. Você tem um rabinho? Ah, é porque você tá vestido de gato de botas, né? Deixa eu ver o seu rabo. Deixa eu filmar o seu rabo. Ah, aqui o rabinho do ábido. Ok. Então, vamos escrever aqui antes de tirar a colinha, tá bom? Vamos ver quais são as letras que a gente tem. Você tirou aqui do r também? Não, tô tirando o r. O. Rato. 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 Rô. 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 Muito bom. A. Rô. 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 Aham. Dê Não, aqui é D Dô Dê Rê Dê Não Dê U Não é U O rato roeu a roupa do rei de Roma. Agora me diga, Buri, quais são as letras? O R daqui. Onde estão as letras R? Pega um adezinho e coloca as letras R, ok? Aqui tem a letra minúscula e aqui tem a letra maiúscula. Por que que rato foi escrito com letra minúscula e Roma foi escrito com letra maiúscula? Porque as letras maiúsculas ficam em nome de pessoas, parques, países e a terra, assim. Ok, então, muito bom. Roma é um lugar, certo? É a capital da Itália, tá? E a Itália fica onde? Fica lá no... No sapato. Fica na bota. Porque todo mundo já dança quando... Ele já sabe porque o tio dele já foi aqui em Roma e a gente já trabalhou com isso antes. Ok, então, Roma é a capital da Itália, né? Que é essa botinha aqui, esse país que parece uma botinha. Qual é o nome desse continente aqui que fica em cima da África? Itália. Do continente. Não, do continente. Tá bom, eu sei. Ro... S... I... 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 Você tá lendo? Não. Vamos lembrar aqui da musiquinha, ó. Europa, Ásia, África, América do Norte, América do Sul. Tem também a Antártida. Não esqueça da Oceania. São sete continentes. Sete continentes. A gente traduziu essa música daquela outra que era em inglês. Você lembra como é que era o nome? Vamos lá. Europa, Ásia, África, Norte, América, Sul, América. Then there is Antarctica. Don't forget Australia. Seven continents. Seven continents. Sabe? Então, onde fica a Itália? Em qual continente? Qual é esse continente? Europa. Europa. Muito bom. E sabe uma coisinha? Todos os países estavam juntos chamavam Pangeia. É, a Pangeia. Mas aí é muito, muito, muito há tempo atrás quando todos os continentes estavam juntos. Ok. Então, vamos lá. O rato roeu a roupa do rei de Roma. Roma tá com uma letra maiúscula porque é o nome de um lugar. Né? É o nome próprio. Ok. O que que a gente vê aqui? Ela começou o quê, Dudinho? Por que que começou com letra maiúscula? Ah, eu já sei. Aqui, ó. O. O é com letra maiúscula. Por que que O tá com letra maiúscula ali? Porque os dias. Por que que tá com letra maiúscula aqui no início? Porque é nome de um lugar, de pessoa, de restaurante. Ok. Mas esse daqui, no início da frase, a gente sempre começa com letra maiúscula. E termina qual? Minúscula. Termina qual? Minúscula. Não. E termina qual? A gente começa as frases com letra maiúscula e termina qual? Minúscula. Espera, o quê? É. Nós começamos as frases com letra maiúscula e terminamos com... O que que é isso aqui? Não sei. O que que é esse pontinho? É o ponto final. Ponto final. Muito bom. Ok. Tchau. Tchau.